Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje vai ser como que eu faço os meus pós para secar o sabão mais fácil, os meus pós, as folhas, algumas ideias que eu tive também, algumas coisas que a gente tem em casa e algumas coisas que eu uso nos sabões, nos meus sabonetes, que eu vou compartilhar com vocês, ok? Eu vou começar mostrando aqui esse que eu sempre falo no canal, que eu faço sabonete, que é um mix que eu faço de aveia e arroz, né? Eu já falei para você sempre falando nos meus vídeos que eu faço, como que eu faço, é bem facinho. Você pega uma xícara de arroz e coloca umas duas colheres, mais ou menos, de aveia. Não tem mistério, ó. Aí, ó, por que que serve esse mix de arroz, de arroz e aveia? É tudo eu marco, por que que serve. E eu queria estar compartilhando, sempre não há tempo de falar por que que serve, né? Vou mostrar para vocês como que eu faço. Ele serve para clarear a pele, oleosidade, controlosidade e espinhas. Por isso que eu sempre estou colocando isso aqui nos vídeos também, porque é muito bom. Eu sempre faço, até acabando o meu, tanto que eu uso, ó, uso bastante, entendeu? Ó, esse é um dos que eu faço. É. Esse aqui é um pó que eu fiz de caça de ovo. É bem facinho de fazer também. Você pega as caças do ovo, vai juntando, lava, né? E vai guardando no recipiente e depois põe no saquinho. Aí, quando você tiver um tempinho, bate tudo, porque eu vou beber, porque ele até virou um pozinho. E esse pozinho, esse pozinho, aqui, até virou meu potinho, tanto que eu uso também, às vezes, né? Só que eu não posto ainda, porque eu queria mostrar para vocês como que eu faço o pozinho. Então, você bate, você pode peneirar ou não também, se você põe no seu sabão. Aqui, ó, até marquei para que que serve, ó. Para alhear panelas. Dá um brilho que é uma beleza nas panelas, para que elas estão brilhando aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui. Ah, tá. Esse aqui é um pó da semente de abacate, que eu faço também. Fica bem trituradinho. Eu deixo secar a semente, né? Aí, depois eu faço o pozinho. Fica até durinho, tanto que tá. Ó. Olha que bonitinho que fica, ó. Ó o pozinho. Vai ter muitas novidades no canal com os pozinhos que eu faço, tá? Eles, quando eu coloco um para vocês lá, ó, usa o pozinho, então, o pozinho, então. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o pó de... Esse aqui é o extremo para vocês também, novidade aqui. Esse aqui, tá vendo, ó. É o pó de couve, colone e gengibre, ó. Tá misturando, pra fazer um mix também das plantas, ó. Ó o pozinho. Ó, tá um sabonete aqui, um sabão, pra fazer o seu sabonete, os seus receitos, os seus pozinhos, gente. Muito bom. Você não tem ideia de como que fica maravilhoso. Ó. Mas é ideias para vocês também, né? A pessoa sempre fala, Ah, como que eu faço, pozinho? Como que eu posso estar fazendo mix? Tá, isso aí. Isso aqui você já conhece, mas eu amo esse cheiro, gente. Eu amo. Isso aqui é de hortelã. Hortelã. Olha a cor que linda, ó. Aqui você já conhece, já, mas eu queria mostrar para vocês, e já ver a cor, como que fica. Esse é o pó de folhas de jabuticaba, também dá certo. Mesmo processo, lava bem as folhas, deixa secando. Ou no sol, ou num lugar assim, que ninguém vai incomodar, não vai mexer. Depois você turma no clandificador e pronto. Viu o pozinho. Ó a cor também, que linda, ó. Olha que cor linda. Eu acho que é claro para essas cores naturais, gente. Esse aqui, melão de São Caetano, nem tem quase, ó. Tanto que eu uso. Sabonete, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa, até caiu lá. Esse aqui é o pó das folhas de maracujá e acerola. Olha que cor mais linda, gente. Então, tudo dá certo, viu? Esse aqui, ó. Tem um seguidor que falou que tem muito pó de algodão. Você pode estar usando seus sabonetes, que é maravilhoso. Você pode estar colocando um pão na forminha, né? Que você tem lá. E tá colocando seu pozinho. Pega um pouquinho do seu pozinho e coloca na forminha. Também tá super certo, ó. Ou faz o sabonete com chazinho, também tá super certo. Sempre eu falo para vocês lá no canal. Esse aqui é folhas de maracujá também. Eu já mostrei para vocês, ó. Ó a cor que linda. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Não é o pó, mas é a semente do maracujá. Ó. Dá para você pôr no sabonete. Tá? Então, são N e 10, tá? Esse aqui eu fiz um mix, ó. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Ó. Mix de ervas, ó. Acerola. Folhas, né? Acerola. Laranja. Erva cideira. Mamão. Limão. E gengibre. Então, vai precisar de muita coisa. Olha que legal que fica, ó. Ó. Tá vendo? Então, são várias ideias. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Ah, tá. Queria mostrar para vocês esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz o pó, o mix, né, lá. De canela e açafrão. Você mistura. Você mistura açafrão. Então, a mesma quantidade. Eu coloquei duas colheres pequenininhas. Aquela colher pequenininha de café. Coloquei duas de açafrão e duas de canela, ó. Aí, você pode fazer o seguinte também. Ou você pode usar o sabonete diretamente lá, com uma colherzinha, fazer certinho. Ou você também pode, na hora que você colocar o sabonete lá, você põe o pózinho lá dentro. Também fica muito, muito legal. Dá um up no sabonete. Esse aqui, ó. É o pó de folha de mamã. Olha que lindo, gente. Olha a cor que fica, tá? Logo, logo eu parei no canal também. Esse aqui é o sabonete que eu fiz aqui no canal caseiro. Vocês não têm ideia do cheiro que tá, viu? Muito bom. Eu tenho 70 no canal. Depois dá uma olhadinha também lá, ó. Tá acabando já, ó. Tanto que eu uso, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui é o nefajinho que eu vou mostrar para vocês logo. Tem um vídeo que eu não soltei ainda. Vou citar logo, logo. Serve como um conservante de sabão, sabonete, ó. Tá bom? Vou mostrar para vocês como que eu faço também. Esse aqui é o laurinho em pó. Laurinho em pó que eu fiz aqui no canal esse vídeo. Deixa eu mostrar para vocês também. Olha aí. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o laurinho em pó, tá? Para quem não viu, depois dá uma olhadinha no canal. Muito facinho de fazer. O laurinho em pó que a gente tem em casa. Certo que tem grossano também, sabão, não viscosidade. Esse aqui, ó. É o que a gente tem em casa. Muita vez a gente descarta, joga fora. Não joguem fora a borra de café, gente. Até marquei para quem serve. Sempre eu guardo. Minha mãe faz café. Eu vou lá, peço para ela, já guardo a borra de café sempre, ó. Ele é esfoliante. Ele combate a oleosidade. É ótimo para cravos, espinhas, esclareia a pele. Olha que belezinha. Viu, ó. Não joguem, ó. E você pode estar até esfoliando também o seu rosto com esses borros de café. É muito bom também. Eu já mostrei. Também já. Esse aqui, ó. É um pó que eu fiz de sabonete. Sabe aqueles... Aquelas ideias que eu dei com sabão dissolvido lá? Tingido, com um pozinho já, então. Você pode pegar um sabão daquele lá. E tá colocando umas duas colheres de bicarbonato. Esse aqui eu coloquei dois sabonetes. Não sei qual, sabe, acho que foi aqui. Foi... Acho que não sei se foi um nível. Ou se tiver branquinho. Esse aqui é onde que eles dá. Dois sabonetes. E coloco umas duas colheres bem cheias de bicarbonato. E mistura bem, ó. Vira esse pozão aqui, ó. Aí, quando você for fazer as receitas, você coloca uma colher não muito cheia, entendeu? Pra dar certinho. Mas depois eu vou explicar pra vocês melhor como que eu faço também, tá? Vê o que mais tem aqui. Ah, mas aqui eu queria mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Esse aqui é o pó de arroz com bicarbonato, tá? Você pega o arroz, vamos por duas xícaras de arroz cru. E bate no liquidificador. Depois você mistura o bicarbonato. Bate no liquidificador. Tá vendo? A pozinha. Fritura bem. Ou você pode estar coando também. Você que sabe. Aí você vai colocar o bicarbonato. Geralmente, eu coloco assim, ó. Eu coloco sempre um copinho desse aqui, ó. De bicarbonato, tá? E uma novidade também que eu queria mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o pó de arroz, né? Aqui, ó. Com bicarbonato, né? Então, você coloca umas duas xícaras de arroz baixo no liquidificador bem. E coloca um... Não, tô me confundindo aqui. Opa, me confundi. Esse aqui, pó de arroz. Então, duas xícaras de arroz batido. Com 100 gramas de bicarbonato, ó. É 100 gramas de bicarbonato. Até o meu tá acabando já. Tanto que eu uso também. Eu não postei pra vocês. Filma só o pozinho primeiro pra vocês. Então, esse pó de arroz. É duas xícaras de arroz, né? Batido. Com 100 gramas de bicarbonato, ó. Tá bom? Depois eu deixo pra vocês marcadinho lá. Eu queria dar uma só o seguinte. É uma ideia também pra vocês. Aqui, ó. Sabe aqueles... É... O jeito que eu faço agora, quando eu souber sabão, então. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu fiz com sabão com ervas, ó. Mas pode ser que qualquer sabão que tiver. Deixa secar ele naturalmente. Ou em cima de uma mesa, ou no sol. Aí ele vai secar bem. Aí você pega e bate no liquidificador. Aí ele vai virar esse pozinho. Aí você pode tá fazendo assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, pozinho. Eu vou usar aqui hoje o barrilho, tá? Ó, a barrilha... Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Eu já compro o botão assim, tá? A barrilha... Opa. A barrilha assim, ó. Porque que avança que é de cola, tá? A barrilha leve. Marca uma certinha enquanto que vale a validade dela. Marca pra não perder. Vocês tem uma que é toda a validade. Eu marco tudo. Ó, assim, ó. Eu compro bastante de um quilo que eu compro. Paguei sete reais, oito, não lembro. Paguei bastante mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é a barrilha, tá, gente? Aí você vai pegar um pó desse aqui, né? Um sabão glicerinado. Já o pozinho, tá vendo? E vou tá colocando... Vou medir isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. Um copinho desses... Aqui é com sabonete, tá? Com sabonete, tá? Ó. Um copinho disso aqui de... Esses copinhos de café, sabe? De barrilha. Ó. Já vocês tá vendo aqui. Pera aí. Bem cheinho, tá? Ó. Bem cheinho. Misturar aqui. Tá? Deixa eu tirar pra cá. Pera aí. Não tem mistério, não, gente. É bem facinho, tá? Deixa eu misturar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá misturando. Tem mistério, não. Facinho de fazer. E eu queria deixar um beijo grande pra minha amiga Vânia Dicas. Ela que sempre me inspira, né? Sempre vejo a minha... Um professor, assim eu falo, né? Gosto muito de você, Vânia. Beijo, minha querida. Aquela que saiu o pó secante, né? Então, ela dá pra ter aqui muitas ideias. Ó. Beijo, minha querida. Então, é só misturar, gente. Bem facinho de fazer. Ó. Aí você pode estar usando as suas receitas de sabão, tá bom? E várias outras ideias também. Ó. Deixa eu dissolver bem certinho. Não tem segredo. Ó como é que fica o pózinho. Ó, deixa eu mostrar bem pra vocês. Tá vendo, ó? Então, não tem segredo, não. É só misturar bem aqui. Então, ó, gente. É mais ideias pra vocês que tá fazendo aí. Muitas receitas novas estão vindo no canal, tá? Fiquem de olho, aguardem. Se você não esquece, se inscreva. Compartilhe as redes sociais, amigos e amigos. A ver se tá precisando de uma renda extra, ó. Se ganharinho, tá aqui as ideias, né? E tem vários tipos legais aqui no canal, ok? Ó. Pronto. Pra misturar bem, tá pronto. Pra você tampar e guardar. Tudo eu marco, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu marquei já aqui. Ó. Pó para embrulho de sabão com barrilha. Vai certinho. Ó. Marca, depois você tampa e guarda bem guardadinho. Pronto. Perfeito. Então, essas ideias que eu tenho pra vocês aqui. Logo lá, não vocês virão. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.